Tô saindo do frevo, farol brilhando a pista E meus olhos vermelhos pelo espelho pedem de vista Tive vários desejos, tô com várias conquistas Cada passo errado, festanha alto, tem muita malícia Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora Vou zoar, bagunçar, com essas meninas me julgar Quem curte o frevo, bebe, sempre perde a hora Prolongar, desandar, a F.T. vai começar A minha vida se resume em love, esses meninos só me lembram love Cada noite que eu me perco é love, a F.T. vai começar A minha vida se resume em love, esses meninos só me lembram love Cada noite que eu me perco é love, a F.T. vai começar Me retoco, beijo o copo, não vou pra casa há dias Tô bem louca, muito louca, não mais do que devia Vejo o azul do sol brilhar com esse neon A luz do sol vai emanar, mas o dia é bom Deixa a ressaca me trazer mais uma lição É emoção, pega visão, pega Diluindo love em doses misturadas com prazer E daqui não é pra quem foge, é só pra quem sabe viver Transformando amor em sorte, tentando não me perder Afostando a vida pra depois eu não me arrepender Então me diz quantas horas, já é seis Quero um copo com vodka, outra vez O que eu vou tá de patroa, curtindo a garoa, perdendo a lucidez Mais uma gata sem botas, não sei lei Algumas notas em dólares, talvez O que eu vou tá de patroa, curtindo a garoa com a amiga da vez Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora Vou zoar, bagunçar, pressas me não me jogar Quem curte o frevo, bebe, sempre perde a hora Prolongar, desandar, a fute vai começar A minha vida se resume em love Essas meninas só me lembram love Cada noite que eu me perco é love A fute vai começar A minha vida se resume em love Essas meninas só me lembram love Cada noite que eu me perco é love A fute vai começar Prolonguei, fiz hora extra na matina São sete da manhã, o frio derramando mina A fute no clima, amante da neblina Sou aquele louco que mete com o louco, mantendo a disciplina Na quebrada eu me visa, faço visa, que eu cansei de ser real Eu vim de onde as divisas e as malícias moram embaixo do céu Cê sabe doce da vida, essas mina, traz na boca o mel Meus delírios me guiam pelos caminhos de mais um cocktail Tive um plano de vida, tenho um plano de fuga Chapar com essas mina e pular na piscina dessa cobertura Eu procuro a saída, nem preocupo com a culpa Assumo meus erros e aviso que o frevo é no final da rua Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora Vou zoar, bagunçar, pressas me não me jogar Quem curte o frevo bebe e sempre perde a hora Prolongar, desandar A fute vai começar A minha vida se resume em love Esses meninos só me lembram love Cada noite que eu me perco é love A fute vai começar A minha vida se resume em love Esses meninos só me lembram love Cada noite que eu me perco é love A fute vai começar A fute vai começar